Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá, conhecendo. Que vergonha aí, querendo furar fila, usando pistolão. No máximo que eu tenho uma pistolinha aqui, ó. Não, fica aqui. Pega no meu bolso aqui. Você é o novo delegado? Eu sou o delegado Suzano. São todos os reis de delegados aqui da DP. Tá cheio de estrelinha e cruzinha, tá todo mundo morto, né? Caso vim, então, que não dura uma semana. Me cortou! Dá o comando. Não atira, não, pode pegar em alguém. Guarda só! Seu quinta série! Grava esse rosto. Eu desafio você, Serrote, a encarar este herói sem medo. Na verdade, eu não faço nada sozinho, não, tá? Foca aqui na equipe também. Toda aqui tá... Ou é, gente? Não tem uma dessa pra mim, não? Levante e descubra quem é o delegado bundão. Pare as máquinas! Reverter motores! Passado mais, né? Cuidado, Terenia! Você realmente está querendo me fazer abrir um BO na minha pausa do cigarro? Como주세요! Não...